Eu tenho um problemão aqui na minha máquina sempre, cara, sempre, sempre, sempre Ela não consegue segurar o horário da BIOS, né? Tirou da parede, ele não segura A Jefferson é a pilha, já troquei, já troquei três pilhas, já comprei três pilhas novas Troquei e não tem, não tem, não vai, não funciona Aí eu já limpei a entrada ali onde fica a pilha e tal e não funciona, tá? Algum problema aí que eu não consegui desvendar o que que é Então não segura aqui o meu horário, né? Olha o horário aqui, ó Tá dia 1º de janeiro de 2002 às meia-noite e três, né? Sendo que são, nesse momento agora, são 14h27 aqui, ó 12h27 da tarde, tá? Dia 18 de março às 12h27 da tarde, né? Uma segunda-feira Então vou fazer aqui os ajustes pra mostrar pra vocês se você sofre esse problema Ou se você tá com o horário desconfigurado, dá pra fazer até uma parte ali E depois a gente vai ver o que que dá pra fazer, né? Tem algumas formas de fazer isso aí, tá, meus amigos? Que eu vou mostrar aqui A gente pode usar o comando timeconfig, né? Que é um dialogozinho pra fazer esse ajuste Mas a gente vai fazer de um ajuste diferente Que tá até no próprio wiki, né? Do Slackware, tá? Primeiro passo aqui, a gente vai usar o comando wh É clock, né? Com a opção show Só pra gente fazer a verificação do hardware, né? Da BIOS lá, ele tá puxando o horário, tá? Então tá mostrando esse tempo aqui, esse horário E a gente vai configurar esse cara Como a gente vai configurar? A gente vai usar o comando ntpdate, tá? Ntpdate Se você fez uma instalação full do Slackware Ele já vem com o servidorzinho NTP aqui Tá funcionando, beleza? A gente vai usar esse cara aqui Ntpdate com o servidor pool.ntp.org, tá? Precisa ter internet Pra ele puxar no servidor aí O horário Aí ele já vai se auto-configurar aqui Certinho, tá? Já configurou aqui 14h30 Já tá certinho, ó Dia 18 de março de 2019 Às 14h31 Tá até meu celular tá errado Tá 14h28 aqui, tá? Então configurou Vai segurar isso aqui? Não Ele só vai Nesse Nesse login aqui Ele vai segurar, tá? A partir da hora que eu desligar a máquina e voltar Ele não vai ter segurado Que pra segurar aqui O que eu posso usar? Posso usar de volta Como o comando w É hwclock Com a opção Sys to hc Traço-traço local time Tá? O que ele vai fazer? Ele vai puxar Ao invés do Puxar o horário Da própria BIOS Ele vai puxar local, tá? Então vai ficar configurado assim Beleza? Dá um enter E já era Agora sim ele vai segurar o horário Né? Isso em máquinas aí Que tá desconfigurado Como meu problema é outro Eu preciso fazer um outro tipo de cara Aqui que a gente vai fazer no final Tá? Uma outra maneira aqui também De fazer essa configuração É manual Comando date Então comando date É traço-traço sete Espaço entre aspas E a gente bota aqui a data Né? Então por exemplo Dezoito Marte, né? De março De dois mil e dezenove Tá? Espaço horário Deixa eu ver aqui o horário Pode botar aqui Eu vou botar um horário diferente De vinte e duas De vinte e duas Dois pontos e cinquenta Tá? Enter Beleza Já mudou aqui, tá? Opa Até caiu aqui fora o negócio Então já mudou o horário aqui Poderia botar uma outra data aqui Vou botar dia vinte e dois Por exemplo Aqui, ó Vinte e dois de março Vinte e dois de março Fez a configuração Depois era só rodar o comando HwClock Traço, traço SysToHC Traço, traço LocalTime E ele ia segurar essa data E ia trocar pro local Tá? Então ele já ia segurar dessa maneira Beleza? Deixa eu rodar o ntpdate de volta aqui É, vou rodar o ntpdate Pra pegar o servidor lá Da internet, né? E se você sofre O mesmo problema que eu Que a bateria pode estar Tá nove E não segura Aí entra aqui Um macete, tá? O que você deve fazer? Você pode pegar lá no No etc.rc.drc.local Que é um scriptzinho Tá? E pode Se o seu computador Ou notebook já sobe Com a internet Você pode botar aqui O comando ntpdate ntpdate Espaço Pool, né? Ponto ntp Ponto org, né? Deixa eu ver se é isso mesmo É isso aí Pool.ntp.org, tá? Então esse script rc.local Ele sobe depois que Todos os scriptzinhos Na inicialização Do sistema Subiu Ele é o último A subir, tá? Antes do login De aparecer lá Telinha pra fazer o login Pra quem não usa A interface gráfica, né? Então ele Esse script sobe E aí antes disso tudo Ele vai rodar Esse comandinho Depois vai lá Pra Vai rodar tudo Que tem aqui dentro E depois ele vai Executar ali Pra você fazer o login No sistema, tá? Então eu Eu uso assim Porque não tem o que fazer Que ele não segura Nem com o comando Hwclock, né? Se o hc Traço local time Ele não segura De maneira alguma, tá? Então eu fiz assim mesmo Se eu usar esse comando aqui Ele normalmente Era pra segurar Só que aqui não segura Não tem como ele segurar, tá? Então eu uso assim E aí sempre quando eu Faço a entrada No meu sistema Tá tudo horário bonitinho, tá? Então essa é a minha dica Pra você Dê uma olhada aí Na wiki do Slack Sobre o horário e tal Que tem bastante Informação bem legal Beleza? Então até o próximo vídeo Assista esse teu último vídeo Aqui em cima, cara Esse vídeo tá legal pra caramba também Deixa o seu like E não esqueça os meus cursos Slackjef.com.br Fui!